que a igreja que será arrebatada que eu vi entrar ela está ciente eles estão cientes que este tempo é para a igreja dos gentios e que o tempo está vindo quando Deus vai focar em Israel então vocês tem que usar este tempo para entrar porque ele está dizendo que há o avivamento de Israel vindo que em um dia como este ele vai remover todos os pecados e então eles vão reconhecer Jesus então eles vão chorar a marcam